E atenção, aqui nos estúdios, o Lucas Leal vai trazer as informações em relação à morte de um policial militar muito conhecido em Anapongas. Lucas, primeiramente, obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente nos estúdios e infelizmente informar os nossos telespectadores de uma fatalidade que ocorreu agora à tarde em Anapongas. Boa noite, Lucas. Boa noite, André Amaral. Boa noite aos telespectadores do Canal 38. Isso mesmo, viu, André? Foi pego de surpresa, né? A nossa equipe aqui foi pego de surpresa, também um grande amigo. Trabalhou aqui no 10º Batalhão, inclusive, comandou aqui a Rotam, o Marco Antônio Matias, né? Conheci como Tenente Matias. Ele acabou aí falecendo na tarde desta segunda-feira. A princípio, ali, as equipes da polícia militar foram até ao local ali no edifício Tucanos, na cidade de Arapongas, onde uma ocorrência dava-se que um homem estaria dentro ali do apartamento já em óbito. A equipe do SAMU avançada foi até o local, André Amaral, mas sem sucesso, viu? A equipe chegou no local lá, não foram, não conseguiram, né? Reanimar aí a vítima. Foi aí encontrado com um tiro na região da cabeça, infelizmente. E logo foi acionado a equipe da criminalística e também do Instituto Médico Legal aqui de Arapongas. Agora a polícia civil de Arapongas deve levantar mais informações, mais detalhes desta situação que pegou todos nós aqui, é claro, amigos, familiares aí, de surpresa. Este fato que aconteceu na tarde desta segunda-feira, olha pra você ver as imagens, mobilizou diversas equipes policiais. Policiais de princípio, quando entrou a ocorrência, André, foi um confronto, mas depois aí acabou se esclarecendo, né? Outro fato, é porque o pessoal que mora ali, vizinho, né? Do tenente, escutou ali disparos, saíram correndo e acionaram a equipe da polícia militar, que esteve no local, como eu falei, e a equipe do SAMU de suporte lançado com o médico. Mas, infelizmente, o tenente já se encontrava em óbito em sua residência. Um fato triste, um fato lamentável, o tenente, que era lotado da sétima companhia independente, né? Da cidade de Arapongas, fez um ótimo trabalho aqui na cidade de Apucarana, André. Ótimas prisões, né? Um baita de um policial militar que, infelizmente, acabamos perdendo. Olha, infelizmente, eu concordo, né? Infelizmente, eu tenho que até concordar com o Lucas em relação ao bom trabalho que ele fazia aqui em Apucarana, mas eu digo, infelizmente, pelo seguinte, o policial militar, quando vem se destacando, ele vem se destacando, de uma forma ou de outra, ele é perseguido. Ele é perseguido. E quantas vezes eu conversava com o tenente Matias, eu tive o privilégio de conhecê-lo, e várias vezes eu conversava com ele, em várias ações, até assalto a banco. Nós trocamos ideia na região de Caloré, bom sucesso. Quando roubaram o banco e bom sucesso, nós estávamos juntos naquela ocorrência. Ele me dizia, André, cuidado, porque... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL